Música Você já ouviu falar que a presença de Deus é a coisa mais importante da sua vida? Um dia Jesus foi convidado por um fariseu para jantar com ele e para honrá-lo o fariseu deveria lavar os pés de Jesus, mas ele não fez. Os seus discípulos também não lavaram os pés do seu Senhor, mas uma mulher pecadora prostrou diante dele, lavou os pés com suas lágrimas e com seus cabelos enxugou e ainda derramou um perfume muito caro sobre Jesus. E hoje eu quero te perguntar, como é a sua resposta à presença de Jesus? Como o fariseu que desonrou a Jesus? Ou como os discípulos que estavam andando com Jesus, mas estavam mal acostumados com a sua presença? Ou como aquela mulher que expressou seu amor e adorou a Jesus? A presença de Deus é a coisa mais importante da sua vida sim, mas a sua resposta à presença de Jesus também é importante para ele. Então, valorize a presença de Jesus dentro de você.